Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quinta-feira, dia 20 de julho. Um programa para reduzir filas no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e reorganizar os cargos federais foi criado. O texto depende ainda de instalação de comissão mista para ser analisado pelo Congresso Nacional, mas as regras já estão valendo. A medida provisória também concede reajuste a policiais e bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios no Amapá, Rondônia e Roraima. O programa tem duração de nove meses, podendo ser prorrogado por mais três. Na lista das prioridades estão os processos com mais de 45 dias ou com o prazo final expirado, além de perícias com prazo para agendamento superior a 30 dias. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a disparada dos casos de dengue na América do Sul. O Brasil está entre os países com maior incidência da doença. O primeiro semestre terminou com quase 3 milhões de casos nas Américas, entre confirmados e suspeitos. Esse total supera o do ano passado, que ficou em 2,8 milhões. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os países com maior incidência estão na América do Sul. Juntos, Bolívia, Peru e Brasil registraram mais de 2,3 milhões de casos, ou seja, quase 80% do total. No Brasil, neste ano, houve um aumento de mais de 70% no número de casos, na comparação com a média dos últimos cinco anos. Mais de 800 pessoas já morreram de dengue no país somente no primeiro semestre. E uma das razões apontadas pela OMS para explicar a alta de casos é um ciclo, em que a cada três ou cinco anos aparecem com mais força. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, além do ciclo natural da doença, as falhas nas políticas de enfrentamento, a mudança climática e os fenômenos como El Ninho, que deixam o clima mais quente e interferem nos números. O Ministério da Saúde admitiu que a pandemia de covid desorganizou o combate nacional ao mosquito Aedes aegypti, o vetor da doença. Houve uma descontinuidade na compra de alguns produtos, de inseticidas, utilizados para o combate do vetor. Já existe vacina contra a dengue, mas ela ainda não está disponível no SUS. Existem duas aprovadas pela Anvisa. Uma do laboratório francês Sanofi-Pastor, que só pode ser utilizada por quem já teve a doença, e outra para um público mais amplo, da farmacêutica japonesa Takeda, aprovada neste ano. As duas têm restrições de idade. O número de turistas estrangeiros no Brasil voltou a crescer depois de três anos. A quantidade de visitantes no país mais que dobrou só nos primeiros cinco meses do ano. De janeiro a maio deste ano, o Brasil recebeu quase três milhões de turistas estrangeiros. O número é mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram quase 13 bilhões de reais na economia nacional. A beleza natural do país encanta turistas do mundo todo. Mas os vizinhos argentinos foram os que mais desembarcaram no país neste ano. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Um dos termômetros do turismo no Brasil são as visitações ao Cristo Redentor, que aumentaram em 34% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período, em 2019, antes da pandemia. Segundo o relatório anual de impacto econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, a estimativa é que em 2023 a contribuição do setor do turismo para o PIB do Brasil vai superar em 5% os níveis pré-pandemia. São esperados cerca de 146 bilhões de dólares injetados na economia nacional, chegando a 7,8% do PIB do país e quase 8 milhões de empregos gerados. Os casos de violência contra crianças e adolescentes aumentaram. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicou que a maioria das vítimas tinha até 13 anos de idade. O número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes caiu no Brasil. Apesar disso, a violência contra os menores apresentou altas superiores a 15%. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, o número de óbitos intencionais de crianças e adolescentes no país caiu de 2.556 em 2021 para 2.489 em 2022, uma redução de 2,6%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. O Anuário revela que entre os mortos de 0 a 11 anos, 45,9% eram meninas e 54,1% meninos. Essas mortes, segundo o FBSP, foram decorrentes, sobretudo, da violência doméstica e intrafamiliar. Já entre as vítimas de 12 a 17 anos, 89,7% eram do sexo masculino e 10,3% do sexo feminino. Já os casos de violência contra crianças saltaram de 45 mil em 2021 para 51.971 em 2022, uma alta de 15,3%. Por faixa etária, foram quase 41 mil vítimas de 0 a 13 anos. Dessas, quase 7 mil tinham entre 0 e 4 anos, mais de 11 mil vítimas entre 5 e 9 anos e mais de 22 mil crianças entre 10 e 13 anos. A maioria dessas vítimas eram, de todas as idades, pretas e pardas. Nos destaques internacionais, a Grécia se prepara para altas temperaturas neste final de semana, a pedido do primeiro-ministro grego, diante de uma nova onda de calor no país. As temperaturas devem chegar a 45 graus Celsius, aumentando o risco de incêndios florestais em algumas regiões. Autoridades anunciaram que todos os sítios arqueológicos, entre eles a Acrópole de Atenas, vão ficar fechados durante as horas mais quentes do dia. Funcionários da Cruz Vermelha distribuíram garrafas de água aos visitantes perto do monumento, o mais visitado do país, quando as temperaturas atingiram os 38 graus Celsius. Depois de uma primeira onda de calor na semana passada, os termômetros vão voltar a passar dos 40 graus Celsius. A situação melhorou em relação aos incêndios florestais que queimaram milhares de hectares nos últimos dias, mas centenas de bombeiros ainda continuam com o combate aos focos ativos a oeste de Atenas. O risco de incêndios continua alto perto da capital, na Península do Peloponneso e no centro da Grécia. Os aluguéis no Reino Unido estão subindo em ritmo recorde. Tendência que ajudou o proprietário de terras mais famoso do país, o rei Charles III, a ganhar muito dinheiro. Só neste ano, o monarca recebeu 26 milhões e 200 mil libras esterlina, equivalente a 164 milhões e 600 mil reais de seu vasto império imobiliário, conhecido como Ducado de Lancaster. Charles herdou a propriedade quando sua mãe, a rainha Elizabeth II, morreu no ano passado. A propriedade de 182 quilômetros quadrados tem aproximadamente o tamanho de Washington, a capital dos Estados Unidos, e gera milhões de dólares por ano em receita de aluguéis livre dos impostos corporativos que a maioria das empresas britânicas é obrigada a pagar. Charles paga voluntariamente uma quantia não revelada de impostos sobre sua renda privada. O Ducado publicou recentemente seus primeiros registros desde que o rei assumiu o trono. Eles mostram que o rei resistiu aos problemas financeiros enfrentados pelo país, arrecadando uma renda privada maior do que sua mãe jamais teve. Esses lucros vieram em parte do aumento dos aluguéis dos inquilinos que vivem em terras reais, além do aumento dos ganhos de propriedades comerciais do Ducado. As contas dão uma visão inicial de como Charles, agora rei, está administrando seu império financeiro. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho